E aí, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de Stardew Valley EXPENDED, episódio número 32. Bora que bora, galera! Já estamos a mais de três dezenas de episódios. Cara, esse bagulho tá evoluindo muito e a gente tá recém no ano 1, hein? Cara, essa série tá dando o que falar. E, mano, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal, ativando as notificações e tudo aquilo que eu sempre peço pra vocês, que é o que me ajuda, porque você sabe que ajuda mesmo. E, véi, comecei o vídeo aqui já com essas coisas na mão, porque a gente vai ter que ir pras minas pegar alguns ouros antes do festival começar, tá? Hoje é dia do festival, daquele do outono. Enquanto vocês já vão verificando aí o comentáriozinho, a inscrição, o like, eu vou coletando essas plantações porque a gente não tem tempo a perder. Além da gente fazer tudo isso que tem já de objetivos, que é ir lá no festival, que é ir ali na estufa plantar o repolho roxo, que é ir lá na mina coletar uns ouros. A gente vai dar uma olhadinha amanhã, né? No caso, na quarta-feira aqui do game. Lá no PR, porque eu adicionei o mod PPJA Mori Trees. Ou seja, a gente tem mais árvores frutíferas. Põe o comentário de um inscrito nosso aí, ele pediu várias vezes. Vou tentar achar todos os comentários dele e deixar aí na tela. E cara, é muito legal, tá? Sempre comentem quando vocês acharem que o mod vai agregar aqui no modpack, porque eu vou estar verificando, tá? Eu vou estar sempre analisando. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre olho os comentários, eu sempre vejo tudo, tá? Todos os comentários eu vejo. Eu respondo alguns, a maioria, acho que quase todos eu respondo. São alguns que são desrespeitosos que eu não respondo, mas a grande maioria eu respondo sim, tá? Então por favor, tem algo que tu acha que vai ser interessante pro canal? Comenta aí, porque eu vou estar verificando, show? E foi o caso desse mod aí do Mori Trees, né? Que é mais árvore. A gente vai lá no PR amanhã, porque hoje ele não funciona, né? Como tem festival. Aí, né? Amanhã, na manhã é quarta, então só na quinta-feira a gente vai lá ver. E vai comprar algumas arvorezinhas diferenciadas, beleza? E olha só, galera, acabamos de ganhar uma árvore, que é por falar nisso, ó. Querido Diego, alguns ambientalistas me enviaram essa muda e me disseram para plantá-la. Talvez tenham conseguido o meu nome de uma lista. Acho que eles nem sabiam que eu não cultivava árvores na minha fazenda. Você estaria interessado? Eu ouvi dizer que essas árvores são muito bonitas. Marni, e a gente ganhou o quê? Uma muda de mel... melaleuca. Ah, que legal, mano! Vamos plantar ela lá na nossa estufa já, né? E por falar em estufa, vamos pegar aquela sementola que a gente tem de repolho roxo. Deixa eu achar ela por aqui, aqui, ó. Repolho roxo. Tem mais alguma semente interessante aqui? Não, né? Tem essa carambola que eu poderia fazer uma máquina de gerador de semente, né? Mas eu também não tenho. Putz, eu não tenho ouro para fazer. Então fica aqui por enquanto, carambola, que eu não vou te plantar ainda, não. Vamos ali, então, na estufa, porque a gente conseguiu tirá-la de dentro d'água ontem, né? No último vídeo, na verdade. Quem não assistiu, tá aí no card, vai lá, olha primeiro, depois volta. A estufa tava bugada nessa região, né? Eu não consegui colocar ela aqui no lugar definitivo, porque eu vou ter que fazer um... Ah, vou ter que fazer um esquema lá no inverno, tá? Pra não perder a plantação. Mas eu consegui botar ela aqui por enquanto. E olha o tamanho dessa belezinha, mano. Tu é doido, rapaz! Eu vou plantar essa árvore nova aqui na pontinha, ó. E ela vai demorar 28 dias pra ficar pronta. Além disso, eu vou colocar aqui, ó. Pode ser... Não, eu não vou colocar ali porque é muito longe, né? Eu vou colocar aqui perto da porta, porque eu não vou vir aqui com tanta frequência, né? E eu vou plantar o repolho roxo aqui e vou regar também aqui. Maravilha! Agora, velho, eu tenho até as 13 horas, até as 14, na verdade, pra entrar no festival. E eu vou aproveitar esse tempo antes do festival começar, pra ir lá nas minas pegar um pouquinho de ouro e botar derreter. Porque amanhã eu quero mandar o Clint reformar a nossa picareta, né? E eu já tenho dinheiro pra isso, no último vídeo a gente juntou. Então bora lá! Só que, né, pra não perder a viagem, eu vou pegar alguns itens pra nós levarmos pra Feira do Orvalho. Esses itens vão ser uma maionese, quero pegar aqui, ó, uma fruta de qualidade de ouro, quero pegar também, ah... Um vegetal, um vegetal de ouro, uma flor de ouro, aqui tem outro vegetal, eu não sei o que vale mais. Eu acho que eu vou levar a abóbora que é mais certeira, né? Não sei se esses itens de mod contam pontos na feira, né? Então é melhor eu não arriscar, não. Vou pegar produto animal aqui embaixo também, leite grande de ouro, se eu tiver, tenho, tenho, tenho. Não, de ouro não, só esse leite aqui normal. E um ovo de ouro gigante. Preciso de mais três itens, eu vou pegar daí mineral, alguma coleta, né? Alguma coleta eu pego daqui, ó. Pode ser o cogumelão, não, não, não tem cogumelão, roxo. Puts, ó, essa aqui é fruta, essa aqui é fruta. Aqui, ó, cogumelo vermelho de ouro. Peixe também, de qualidade de ouro, se eu tiver, não tem? Então não vou levar. Diamante pra me exibir, é claro. Eu preciso de mais uma coisinha só, que vai ser, que vai ser uma tinta de lua. Não, não, não. Ah, vou levar uma essência solar mesmo. Não sei se eu vou ganhar o primeiro lugar, mas tá de boa. E agora vamos lá pras minas. Lá nas minas eu quero aproveitar até as duas da tarde. Talvez eu faça uma time lapsezinha enquanto eu coleto, mas não garanto nada pra vocês. Então, vamos lá. Eu entrei no festival sem querer, cara. Droga, agora vou ter que fazer o festival primeiro. Ah, mas é burro, né, velho? Enfim. Depois eu vou lá pras minas, ó. Vamos fazer aqui, ó. Já vou pedir pra prefeito ir avaliar enquanto isso. Vai lá, prefeito. Pode avaliar. Sim. E agora eu vou jogar... Vamos ver. Vamos jogar nesse de dardo aqui uma vez. Que faz tempo que eu não jogo nele. Dardo? É, dardo não, né? De xilingue, na verdade. Foi mal, hein? 114 fichas apenas. Uh, que pobreza. Jogamos uma vez nesse. Agora vamos jogar isso aqui. O quê? Não, isso aqui é pra comprar ficha estrela. Não quero. Ah, tem o de pesca aqui, ó. É verdade. Esse de pesca aqui é o mais fácil que tem, né? Porque é só pescar. Vou acelerar aí também, mas vou jogar uma vez pra ganhar umas fichas estrelas aqui. Beleza. Pontuação 123. Esse joguinho aqui é chato pra caramba. Peguei só seis peixes e alguns lixos, mas deu 444 fichas estrela pelo menos. Prô, foi avaliada a minha exposição. Vamos lá falar com o homem agora. E... Parabéns, você ganhou o primeiro... Oh, ganhei o primeiro prêmio. Nossa, mano, que sortudo. Vamos pegar as coisas aqui então. Nossa, velho, muita sorte, mano. Tá doido, rapaz. Show de bola. E já vamos aqui na Ike Option aqui, ó, fazer umas apostas. Vou apostar no verde e eu vou apostar 558. Será que vai dar bom? Boa, deu bom. Agora eu vou apostar no verde também. 616. Não, 1616 não. 616. Se eu perder, eu vou ficar com 1500. Deu bom, deu bom. Nice, mano. Agora vamos apostar no verde de novo. 732. Agora deu ruim, né? Poxa vida, que pena. Boa, deu bom, deu bom. 2500. Cara, eu nem sei o que tem pra comprar ali, né? Vou tentar multiplicar mais um pouquinho o meu dinheiro. Talvez eu acelere aí pra não ficar tão chato pra vocês. Mas eu quero comprar ao menos a fruta estrela e o espantalho, tá? Nada que tem mais ali me interessa muito não, tá? Acho que é só isso mesmo. Aí, ó, 3000, acho que já é o suficiente, né? Tem o espantalho. Aqui, ó, a fruta estrela que é 2000, espantalho 800. Beleza. Fruta estrela garantida. Acho que é a primeira, né, que a gente pegou. Não, não, a primeira a gente pegou nas minas. É a segunda, quem sabe? Enfim, não sei. Cara, já que sobrou 200 estrelas ali em cima, ó, vamos apostar tudo. Vai que dê bom, né? Daí a gente consegue comprar mais alguma coisinha ali na banca. O chapéu é 500, né? Aí, ó, deu sorte. Tudo ou nada, tudo ou nada, não tô nem aí. Olha aí, ó, deu bom. 800. Vai dar pra comprar o chapéuzão ainda. Fedora. Esse é um momento bom pra fazer amizade com todo mundo, tá? Eu só não tô com paciência pra fazer isso, não. Comprar aqui, ó, isso aqui que me importa. Os geraçóis secos pode comprar também. E tchau. Vambora, vambora, porque agora o dia vai passar direto lá pras 10 da noite. E eu vou ter que fazer o que eu queria ter feito cedo agora pela noite, né? Poxa vida, que merda. O que é isso, rapaz? Bom, ao menos eu ganhei esse espantalho aqui, né? Eu vou colocar lá no fundo, ó, onde tava faltando espaço. Ó, se vocês verem aqui nesse cantinho, tá faltando espaço. Protegido, né? Vou colocar aqui e falta um espaço pra cá ainda. Não tem problema, isso aí a gente vê depois. Deixa eu botar esse chapéu decente em mim. Agora, mano, eu vou tentar ficar até a noite, até 1 da manhã, mais ou menos, nas minas. Pegando ouro, né? Porque amanhã eu quero, amanhã eu preciso ir lá no cliente e mandar melhorar a minha picareta. Então, vou lá pras minas. Vou pensar se faço uma time-lapse ou não, tá? Vou ver como é que vai ficar o tamanho do vídeo aí na edição. Caso eu não faça a time-lapse, eu vejo vocês lá pela 1 hora da manhã. Tchau, tchau. Bom, galera, tô de volta aqui. Acho que eu deixei a time-lapse, né? Porque foi bem pouquinho o tempo. Mano, eu vou desmaiar pelas minas mesmo, não me importo. Só que agora deu um problema, né? Eu tô sem carvão também. Eu queria continuar derretendo alguns ouros ali. Até tinha os minérios pra preencher a última fornalha. Mas, infelizmente, me faltaram carvões agora. Desmaiei, não tem problema. Vamos perder um pouquinho ali de dinheiro, né? Mas acho que eu vou ficar com ela na carteira o suficiente pra melhorar pelo menos a minha picareta, né? Que é 10 mil. É, ficou no limite. E, velho, eu tava pensando aqui também, ó. Tô com 20 dessas jades. Eu acho, tá, mano? Não tenho certeza ainda que a gente vai dar uma mineradinha aí essa semana, tá? Provável que daqui uns dois vídeos a gente vai lá na Cavernada Caveira. Porque a gente precisa chegar no nível 25 lá pra pegar a missão do senhor aqui, né? Que ele já pediu pra nós. E também a gente precisa pegar alguns dirídeos. E, velho, ganhei outra... Como assim, velho? Ei, eu encontrei isso, ok? Você pode querer. Rato de chapéu. Muda de caquizeiro. Mano, que loucura. Eu tô ganhando muita muda de árvore. Mas, como eu tava dizendo, né? Deixa eu me perder aqui nas explicações. A gente precisa de irijo pra essa missão aqui do Clint, né? Então, tudo isso aí a gente vai ter que ir atrás ainda. Vou dar uma aceleradinha aqui enquanto eu faço os cuidados da fazenda. E depois, mano, depois eu vou ter que voltar lá pra mina pra pegar mais ouro. Derreter um pouquinho mais. E conseguir mandar melhorar a minha picareta de fato, beleza? Então, só vamos passar ali na estufa pra regar o nosso repolho roxo. E também plantar essa nova muda de caquizeiro aí que eu ganhei. Perfeito, plantadinho. Que legal, velho. Eu acho que eu vou ganhar todas as mudas por causa do mod novo que a gente adicionou hoje, né? Pode ser que seja. Tomara que seja, né? E também, mano, a gente já tem os minérios suficientes pra fazer a melhoria que eu quero. Mas vai faltar ainda uma barrinha, né? Porque eu deixei derretendo só três. E eu vou ter que catar carvão, né? Porque carvão faltou. Ah, meu Deus, que agonia, velho. As coisas estão faltando. Eu tô brabo. E eu vou ter que fazer isso hoje, velho. Não tem jeito, não tem jeito, mano. Nove horas o Clint começa a trabalhar. Um tempo agora de manhã pra ir lá, né? Derreter esses ouros. E conseguir tudo que eu preciso pra fazer essa melhoria. E olha só, gente. Nós compramos esse porquinho aqui um tempo atrás. E eu tô louco pra ele crescer logo e achar uma trufinha pra nós conseguirmos terminar aquele conjunto lá do centro comunitário. Por falar nisso, eu lembrei que eu preciso de um vinho também, né? Um vinho qualquer. Eu lembro de ter feito vinho uma vez. Acho que eu devo ter ali no meu baú, né? Eu só tenho que levar lá pro centro comunitário. Beleza, galera. Eu vou terminar de arrumar meu inventário. E a gente se vê lá nas minas, então. E ó, eu até tenho as barras aqui. A falta uma só. Senão eu já deixava lá com o Clint melhorando, nem minerava hoje. Mas a gente precisa de carvão. Para o carvão, eu vou entrar aqui no andar 40. Hoje o dia tá de muito azar, então eu espero que apareçam bastante dos monstros, né? Pra aparecer monstros, eu costumo fazer o seguinte, ó, mano. Entrar aqui no andar 65. Não tem, né? Eu quero espírito da poeira. Depois eu entro no andar 55. Olha aqui, ó, bastante. Aí eu mato eles e vou lá pro 45. Beleza, ó. Já conseguimos três carvões. Eu vou aqui pro 45, ó. Não tem também. Aí, por último, eu entro no 40, porque dei reseta todos os andares que eu já passei. Ó, não tem? Tchau pra ti, sai da mina. E agora eu já tenho carvão pra fazer as barras. Então eu vou ficar fazendo isso aqui por um tempinho, até ficar pronta aquelas barras, né? Que vai ficar pronta daqui 5 horas. Então lá pelas 15 horas, mais ou menos, eu saio das minas e vou direto lá no Clint. Então, vejo vocês lá nas 15 horas depois da timelapse. Opa! Olha aqui, galera. Ganhei um grande anel com imã. Substituí pelo meu pequeno anel. Bem boa, boa, boa. Legal. Beleza, galera. Olha só, conseguimos as barras que eu precisava. Agora até sobrou carvão. Tamo com 19 sobrando. Vou pegar aqui então, ó. Baixa, 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 baixa. Vou pegar de volta as minhas ferramentas. E vamos pegar os carrinhos direto lá pra cidade. Agora, como vocês bem sabem, né? O Clint fica aberto até um pouquinho mais tarde, né? E a gente consegue mandar melhorar as ferramentas com ele até as 5 horas da tarde. Vamos lá, melhorar as ferramentas. E eu vou querer a nossa picareta de ouro. Boa. Vai ser boa pra gente minerar lá na Caverna da Caveira caso a gente vá pra lá. Agora, eu vou voltar lá em casa. Eu até queria comprar umas mudas de árvore no PR. Mas como ele fecha nas quartas-feiras, a gente vai ter que deixar isso aí pra outra hora. E eu queria vir aqui em casa só pra terminar de fazer as coisas da fazenda. Aqui, no caso, é só plantar esse espacinho aqui que liberou hoje, né? Depois que eu colhi. Aqui tem 8 espaços. E aqui eu tenho mais 8. Então são 16, 17, 18, 19. Eu preciso de um pouquinho mais de sementes, né? Vou arrumar o inventário e vou plantar aquilo ali. E depois eu falo com vocês. Beleza, galera. Arrumei o inventário e já peguei tudo que eu precisava. Que no caso aqui eram 19 sementes de joutono, né? Plantar aqui. E essas 8 que sobraram, plantar aqui embaixo. Até tô com o meu regador na mão também. Pra arar e depois já regar isso daqui. E plantar sementes também. Maravilha. Também peguei na minha mão algumas coisinhas aleatórias. Vocês já vão entender o porquê. E eu nem vou tomar café até porque já é 17h30 e tá tarde, né? Não vale a pena porque eu vou dormir bem cedo hoje. Na nossa mega estufa, o que eu vou fazer agora, ó? Vou usar esses materiais que eu trouxe primeiro pra fazer um baú. E segundo, pra fazer uma geradora de sementes, exatamente. Colocar a geradora desse lado e colocar essa carambola aqui. E colocar também esse baú aqui pra gente ir guardando as coisas conforme a gente for fazendo. E mano, eu dei mole, né? Eu deveria ter trazido junto um aspersor pra colocar aqui nesse lugar. Então eu vou fazer isso enquanto essa semente vai sendo gerada. Eu tava pensando agora em logo fazer aquela missão lá do quadro de pedidos especiais. Que nos dá a receita do mini obelisco, né? A gente pode colocar aqui perto da estufa e lá perto de casa. Ora, ele deu 3, cara. Transformou 1 em 3. Muito bom. É ótimo quando multiplica valendo assim, né? Aqui então precisaremos de 3 espaços. Vai lá, sementinhas aqui. Se eu tivesse, né? Pensado, eu já poderia ter também feito aqueles fertilizantes, né? Pra acelerar a produção. Quem sabe eu trago amanhã, né? Dentro da estufa é diferente da rua, né? Que só pode botar fertilizante no dia em que planta. Aqui nesse caso não. A gente pode plantar a qualquer momento. Pode colocar o fertilizante a qualquer momento. E aqui, véi. Ó, já temos coisa nova aqui. Eu lembrei de pegar um vinho pra colocar lá no baú de coisas pro centro comunitário. Porque eu já fiz vinho, né? Eu fiz vinho tanto de qualidade boa ali pra vender, né? Coisas boas como de algodão. E eu fiz um de uva uma vez. Pra mandar pra esse conjunto aqui, ó. Vinho. Precisa de qualquer vinho. Qualquer um. Eu até já recebi vinho pelo correio uma vez. Um vinho sem sabor nenhum, né? Poderia aproveitar ele, mas acabei esquecendo. Mas olha aqui, ó, galera. Vinho de uva. É esse daqui mesmo. Eu esqueci de levar ele pro centro comunitário. Esqueci de largar aqui também, né? Pra gente levar num outro dia. Agora, mano. Seguinte, ó. Seria uma boa eu melhorar o meu galinheiro, tá? Então o que eu vou fazer? Vou precisar de 25 mil. 25 mil. Vamos ver aqui, ó. 4 mil, 5 mil, 10 mil, 11, 16 mil, 19 mil, mais ou menos. Aqui tem uns 20. Vou vender esses artesanais aqui todos hoje, ó. Acredito que vai fechar uns 25 mil. E amanhã eu vou mandar a Robin melhorar o nosso galinheiro, tá? Talvez eu precise de algumas pedras, né, mano? Putz, pior, né? Nem pensei nisso. Porque madeira, vou precisar um pouquinho mais, mas é fácil de pegar. Ih, vou precisar de pedras, mano. E eu tô sem minha picareta. Tá, amanhã eu decido isso. Bora dormir logo, então, pra passar pro próximo dia nesse mesmo vídeo. E eu vou ter que correr, mano. Porque a gravação tá longa e eu não queria fazer um... Nossa, eu não queria fazer um arquivo tão longo, mas eu vou ter que fazer agora, né? Enfim. Beleza, esse dia eu vou resumir bastante, tá, galera? As únicas coisas que a gente vai fazer é ir lá na Robin e mandar melhorar essas coisas. Ó, Marni de aniversário, pegar um presente pra ela. Presentear a Marni também, já que ela tá de aniversário. E vamos lá no PR também pra ver as sementes novas que ele tem pra vender. O resto dos cuidados da fazenda, animais e tudo mais, eu vou fazer em off aqui e volto com vocês quando a gente chegar lá no PR. Bom, eu também trouxe alguns artesanais a mais aqui, galera, pra vender pro PR. Deu bastante dinheiro, nossa, muito mais do que eu queria, porque eu lembrei que a gente vai comprar árvores, né? Então precisamos de dinheiro. Ó, as árvores normais que a gente tem estão aqui. Eu acredito que as outras vão estar aqui no fim, né? É, olha... Nossa, é muita? Nossa, velho. E azul, Nogueira, Baunilha, Umi, Caquizeiro, Melaleuca, Limeira, Limoeiro, Siciliano, Maçã de Vovó Smith... Caramba, velho, nem sei o que comprar, velho. Tá, então tá. Não vou comprar nada agora. Deixa eu tomar mais um cafezinho. Sabe por quê? Não vou comprar nada agora, mano? Porque primeiro a gente vai lá na Robin, comprar os recursos que faltam pra melhorar o galinheiro. E daí o que sobrar de dinheiro a gente usa pra investir em árvores, tá? Show, cá estamos. E a gente vai precisar... Deixa eu ver aqui, ó. Galinheiro de luxo, ó. 200 pedras. É só 500 madeiras. Então, pelo menos é só pedra que eu vou precisar comprar, né? 10... Vou precisar de 100 pedras. Então eu vou gastar 2 mil reais em pedras. Tá bom. Eu achei que eu ia gastar mais. Tá ótimo. Não dá pra reclamar não, hein, mano? E agora vamos gastar 20 mil só. Ó, confundi também o dinheiro. Achei que era 25. Beleza, galera. Então no próximo episódio teremos... No próximo episódio eu não garanto, mas logo, logo a gente vai ter 4 novos coelhos. O nome de vocês, é claro que os nomes já estão anotados. A gente já sabe quais que vão ser. É só aguardar. Agora vamos voltar ali no PR, então. Cheguei. Agora vamos lá, Dom Pierre. Eu tenho 19 mil pra comprar mudas de árvore. O que que tu tem pra mim aqui? Ó, amendoeira. Cara pra caramba, né? Cajueiro, cajueiro. Pera asiática. Vamos comprar uma dessa. Vamos comprar uma amendoeira. Cajueiro. Muda de glicíneas perfumadas. Maçã da vovó Smith. E agora sobrou só 2.400. Eu vou escolher uma dessas aqui, ó. Broto de umbe. Limeira ou... Eu vou pegar de limão. Limoeiro siciliano. Beleza. Aí, ó, galera. Seis mudas novas. Vamos lá adicionar na nossa estufa. Mas antes, velho. Eu acho que eu vou fazer também aquele fertilizante bom, né? Esse daqui, ó. Uma resina e um coral. Nossa, que fácil de fazer. Resina eu tenho aqui. E coral eu tenho aqui também. Pronto. Maravilha. Agora a gente vai poder acelerar o crescimento lá do repolho roxo. E também daquelas carambolas que a gente plantou, né? Mais cedo. Depois temos que ir ali no rancho da Marni, né? Pra falar com ela. Dar um presentinho de Aníver. Fazer uma amizade com ela. Primeira coisa aqui, ó. De 7 pra 5. De 12 pra 8. Boa. E agora vamos lá plantar essas mudas novas. Beleza. Tem mais 4 espaços aqui. Mas eu acho que dá pra plantar fora, né? Que nem na... Naquela estufa normal, né? Aqui pelo ladinho. Enfim, vai ter que ser. Porque senão vai faltar espaço pra todas as árvores que a gente tem. Beleza. Vamos passar ali no rancho da Marni agora. Bom, né? Na verdade ela nem tava lá na casa dela. Ela tá aqui na rua passeando. Precisa de alguma coisa? Não. Mas você precisa do meu presente. Aí! Olha só. Um novo amigo. Acho que é a primeira... É a primeira que a gente tem 5 de amizade. Olha aí, ó. Dona Marni. Legal, hein? Melhores amigos por enquanto. E olha só, galera. Acabei falando aqui, mas não tava gravando. Mas eu ganhei mais uma muda. De glicinhas perfumadas. Da Abigail pelos Correios. Que burro que eu fui, né? Eu devia ter olhado antes. Se eu tivesse lido a carta antes disso aí. Eu já poderia ter comprado uma outra variedade, né? Em vez de comprar mesmo. Agora ali aqui, ó. Tenho essa. E tem uma igualzinha aqui plantada. Por aqui, ó. Glicinhas defumadas. Defumadas. Perfumadas. Agora eu tenho duas. Uma na frente da outra. Ah! Ah! Mas é por aqui que eu fico, galera. Muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreve. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo dessa e das demais séries que estão saindo todos os dias aí no canal. Entra lá no Discord pra baixar o modpack atualizado. Já com esse mod das árvores também. E eu vejo vocês amanhã, no próximo vídeo. Falou!